Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react, mas a gente começa a primeira inscrição é o meu canal de rap Eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente Vai lá dar uma conferida, se gostar já se inscreve Ajuda a nós a bater a meta de Deus, que achamos uma essa meta, então fica Só vai e confere, a primeira inscrição é o meu canal de rap Cara, vamos aqui para o canal do Flash Rap, né? Flash Elbeats, mano Jesus Cristo, Bíblia dos Delmoniando Cara, por essa eu não esperava do Flash Elbeats, hein? Rap do Jesus Cristo? Cara, vamos ver aqui, do Flash Elbeats, já As profecias dizem, eis que a virgem conceber e dará luz ao filho E enfio meu mensageiro, que prepara meu caminho Vira aquele a qual não sou mesmo digno de desatar a correia da sandália de seus pés Se não renuncia a suas palavras, iremos seguir a lei Eu sou a lei de Moisés Ei, João, eu vim para ser batizado Antes de ensinar, primeiro eu quero praticar É a vontade de meu pai, abro mão da minha conduta E nas águas sepultadas, minha velha criatura Como uma bomba branca Vejo uma luz no fim A fase de um homem é preenchido O Espírito Santo habita em mim Tu és meu filho amado, a qual me comprasam tanto Um deserto enviado agora com o Espírito Santo Quarenta dias pelo mal tentado ali Mas eu não cairei Pra isso estou aqui Não vou morrer de fome nem cair em tentação Mesmo que me ofereça o seu Nem só de pão viverá o homem E sinta a palavra que provém de Deus Em chão, as talhas de água O vinho não acabou E eu posso te mostrar Leve para o anfitrião Através da água Vinho feio a tornar Simão Pedro Coloque o barco na água E vamos pescar Mesmo sem peixes no mar Tenha fé Pois tudo o que pedir diz em nome do pai Ele nos dará Nunca ouvi uma pesca tão gigante Em meu nome Digo siga meu Tornarei pescadores de ouro Mostrarei o que meu pai Tenha nos oferecer Isso que seis presenciaram É só um pouco de seu poder E através da fé Coloca a mão no fogo Espírito Santo Imundo Saia desse corpo Só há um Deus de luz Que poderá te salvar Conhecereis a verdade E ela vos libertará Induzes Sua Jesus E serei Sua luz Disse fora as trevas E a escuridão O filho do homem É a salvação Por amor Eu entrei Sua dor Eu corre Não importa o compensado Seja essa cruz A luz da humanidade Jesus Com João na prisão Ele pergunta se temos que respirar Mas alguém além de mim Ou apenas eu que pode nos salvar Vizinha João Batista Que o seco V O surdo escudo O leproso É purificado E o coxo anda Será que responde a sua pergunta? Aquele que quiser entrar no reino de Deus Como uma criança terá que agir Saibam que eu não vim Para ser servido A verdade é Que eu vim para servir Em verdade vos digo Servo do Senhor Você foi curado A sua fé te salvou E eu posso afirmar Quem ouve pode ouvir Aqui nessa mesa Onde você está de me trair Oh meu pai Eu sei que está chegando Se haver outro jeito Eu estou te implorando Mas se não for possível Eu aceito a verdade E que no fim Seja feita a tua vontade Mestre Então te saúdo Amigo Aqui vieste O que busca Jesus Nazareno Sou 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 eu A voz ecoa Como grave O inimigo cai Mas mesmo assim Devo seguir A vontade do pai Então eu me entrego Mesmo que sejam a Deus Nos céus Eu estarei sentado À direita de Deus No julgamento Cumpado Serei tão crucificado Coroa Que é isso Seja feita O inimigo Pai O perdoe Eles não sabem O que estão fazendo Por amor Eu me entrego Resgluído Eu carrego Não importa O compensado Seja essa cruz Salve São alegres Jesus Rei dos Reis Sou Jesus E serei Sua luz Disse fora as trevas e a escuridão O Filho do Homem é a salvação Por amor, eu entrei Sua dor, eu correr Não importa o confessado, seja essa cruz A luz da humanidade, Jesus Cara, teu nome do Pai, olha aí Em nome do Pai, Filho do Espírito Santo Amém, cara, por esse som do Flash Beats aqui Eu não esperava, na moral Na moral, do Flash Beats de nenhum, né Na casa só do Henrique Mendonça, né Que o Henrique Mendonça mesmo lançava esse som Mas o Flash Beats me pegou de surpresa aqui, cara E é muito legal, pô Muito legal, ele contou a cronologia aí Agora eu não tô lembrando qual o livro que ele pegou aqui pra usar, né Sei que é das historinhas de Jesus ali Mas não sei qual foi O que ele pegou, foi Mateus ou foi Marcos Eu acho que não foi Marcos Eu acho que tá entre Lucas O livro de Lucas Ou o livro de João Eu acho que é um desses que ele pegou pra fazer assim, né Pela história E assim, eu acho, né Não sei Mas, cara, muito legal Muito legal mesmo Parabenizar o Flash Beats por esse som O som tá incrível A letra tá bem Meio legal também Fala tudo Fala do começo lá Do batismo de Jesus Fala de João Batista Fala de curar os cegos E essas paradas todas Fala do Judas, né Que traiu ele E do sacrifício lá da cruz E termina dizendo Pai, perdoe-lhes Eles não sabem o que fazem Cara, tá de parabéns o Flash Beats Som incrível Som tá lindo A letra Tá muito legal também Então, só isso que eu tenho a dizer Desse som do Flash Beats Tá de parabéns, hein O sininho ativo aqui, ó Top demais, hein Parabenizar o Flash Beats Mandou bem demais E não esquece Primeira inscrição É o meu canal de rap Fala, confere Dá aquela câmera conferindo Ajuda-nos a bater a meta Dois caixões Uma essa meta, então, fio Só vai Valeu Que prosseme reihe